Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luísa, para vocês mais um vídeo para o canal FIFA 21, modo jogador coenzinho e vamos lá mano para o próximo jogo Contra o Vila Real, Vila Real sexto colocado Nós estamos aqui em quinto lugar, então é briga ali pela posição e ganhando podemos encostar ali Também nos líderes também, talvez até ultrapassar, quem é o líder? O líder por enquanto é o Real Sociedad com 13 pontos Está vencendo, dá para ultrapassar eles ali, isso não contando com o jogo deles Vamos lá então voltar e vamos lá mano para o jogo Beleza, vamos lá então, jogando aqui fora de casa no estádio do Vila Real Está aí, reaver boado, 4 gols nos últimos 3 jogos E vamos lá mano para o jogo, está valendo, começa mais um jogo aqui pelo Campeonato Espanhol La Liga Santander, primeira divisão aqui com o nosso Espanhol Não recebemos propostas, então vamos continuando aqui Bom, já recuperamos Olha o meio, olha o meio, olha o meio, olha o meio já passou o lateral também Demora demais né, olha lá, demora demais a hora de passar para essa errada, não pediu o passo Deixei os caras irem de boa, agora tem que voltar para pedir É isso, já recebezinho Tem empurrado, bola na frente para o empurrado, sensacional, vem o chute Gol! É do Espanhol Gravier, foado, marca mais um É o quarto gol dele em 3 jogos então né Bola enfiada ali do Inzinho Dois tapas na bola Já colocaram no cantinho, abriu o placar O quinto gol dele aqui na La Liga Santander, 1x0 para o Espanhol Marca o Espanhol Bora, recebeu Inzinho Mais uma bola enfiada, bom passe, tem um quadro no meio Segura, volta Inzinho Vem o chute de primeira, mas devia ter passado ali né Tinha já decidido chutar antes da bola chegar já mano Pedi já para chegar chutando mesmo, não vi a movimentação Que sim, foi um erro Mas vamos manter no 1x0 Lá vem o Vila Real, talvez para a primeira vez Bola enfiada, chega bem a marcação Tira de qualquer jeito, deu rebote Vem tocando no time do Vila Real Vem o bola enfiada, chega bem ali a marcação Vambora Já puxando aqui contra-ataquezinho Recebe Já vai embora, olha o porrada Benzinho de novo Segurou, levanta bem Tira de lasagas, tinha passado já né Vem descendo o Vila Real Saiu dos dois ali na marcação Só no girado, bola no meio Chute Gol do Vila Real Eles empatam todo o jogo Bola enfiada, chute O goleiro não fez questão de pegar essa bola Foi em cima dele Ele se desviou, olha lá Olha lá Meu Deus Aí Zacaria Denis Zacaria marca Um a um, tudo igual Tocando bola espanhol Izinho, boa bola hein Batei devolvido Recebe o Izinho Vem por um chute e bate ali na zaga Foi pênalti hein Foi falta Falta e falta perigosa isso Mas não sei o que eu preciso fazer Para bater faltas a esse jogo Quem souber, por favor, diga nos comentários Tudo bem que o Fran Merida é o homem né Das bolas paradas Vou deixar ele, vambora Vamos pro gol Olha o chute, bate na trave Rebote e tira de la zaga Bate bem O Fran Merida bate muito bem ali na bola Talvez seja por isso né Que seja ele ali Acho que nós temos que fazer Para ser o melhor É ser o melhor Em bater falta mesmo né No overall Talvez treinar um pouquinho mais Depender da máquina É complicadíssimo Olha bem eles ó Se descer aqui ó Tá sozinho Manda no meio Agora é assim Chega o chute É gol Gol do Vila Real Eles viram o jogo Era para ter saído antes Esse gol né Porque ela tava um tempão Mas um tempão onze Ele tava um tempão aberto Sozinho ali Chegou Fez o gol Vira dois a um Pro time do Vila Real Ela tá acelerada agora Recebeu Enzinho Boa bola Posição legal hein Vamos que a posição é legal Enzinho Pra chegar chutando Vai pra fora Não tem como mano Passou muito perto Foi uma pancada hein Pegou na veia a Luizinha Boa recuperação Vamos olha Quem sabe agora Quem sabe agora Vem carregando a Lizinho O passe Coado Ensinou de novo Espera alguém passar no meio Passou bem na lateral Chega chutando Chega chutando Era para chegar chutando Chute agora o Lizinho Bate na zaga Deu rebote Tira ali de qualquer jeito É para ter chutado né Umzinho Devolveu Recebeu de novo Chute na trave Deu rebote Marcado impedimento Inacreditável Inacreditável Tava muito né Essa balda do Lizinho Tinha que ter entrado Explodiu ali no travessão 79 minutos Espanhol vai Vai perdendo a invencibilidade Vai me segurar mano Esse doisinho Colocou ali na frente Marcação em cima dele Um tá tirazinho Vem ali no cruzamento Tira de qualquer jeito A zaga E na pressão Tira um espanhol Busca ali no gol Nunca pra trás Nunca pra trás Boa bola Izinho Recebe Segura a marcação Em cima dele Vem tentando É escanteio Escanteio pro time do espanhol Que é só pressão Tentando em busca Do gol de empate Vem levantamento Vem levantamento Tira ali no primeiro pau Deu rebote Izinho recebe Vem cruzamento Bate ali melhor a zaga Lá no meio Recebeu de novo Izinho É agora O chute Bate ali na zaga Deu rebote Tenta o passe Vem pro chute Vem pro chute Izinho não Faltou chutar Ela só chega chutando Acabou Vila Real vence De virada Olha Inacreditável Futebol é isso Futebol é isso Bom vamos lá então Convocados aí Para a seleção Da Argentina Jogos contra Colômbia e Brasil Hein Estamos chegando Na fase final Já né Das eliminatórias Da Copa do Mundo Izinho com sete jogos Quatro gols Seis assistências Vamos lá Jogo contra o Granada Agora Vamos lá então Para o jogo Voltando aqui A nossa casa E vamos lá Tá valendo Começa o jogo Temos que vencer Espanhol Hoje é sem ideia Mano Izinho recebeu Já abre Pede de novo Vem passando Ali Pouado A passada pra ele Acabou Não passando Pela zaga Do time do Granada Que vai tentando descer Ou subir Pela primeira vez Izinho fica aí Na sua posição Pra não perder nota A bola enfiada A bola enfiada Naquela gracinha Que o cara fez Acabou perdendo A oportunidade Que era muito boa Né Vocês vem tocando bola Às vezes eu deixo Rolar o jogo Pra vocês verem Como a nossa zaga É ruim Vários apuros Que nós passamos Fiquei ó Fiquei Boa Vamos abrir essa bola E tocando bem O time do Espanhol Temzinho no meio Temzinho no meio Recebeu Dominou Puxa Na trave Vai dar rebote Levantamento Izinho Cabeceia Gol É do Espanhol Tá sofrido Vamos embora Temzinho no meio Temzinho no meio Recebeu o Izinho Que passe do Izinho Puxa de defende O goleiro Mano Às vezes eu fico mais Empolgado Em dar um passe Do que fazer um gol Sério Esses passes Virando o jogo Acho sensacionais Passe curto Izinho Foi boa bola Acho que vai correr demais Correu demais Defende ali o goleiro Lá vem ele Deixou atrás O chute Defende ali o goleiro Não precisa desse desespero todo É lateral Pro time Do Granada Foi bem ali a zaga Chegou antes Vamos embora Cadê você Puxa do Cadê você Puxa do Bom passe Ali o Izinho Quiser voltar Pode voltar Tira chutando Bom passe Cadê o chute Cadê o chute Vem levantar Bento Tira de la zaga Deu rebote Marcado impedimento Bolezinho Bolezinho Segura Já foi bonito o corte Bonito o corte do Izinho Vai levando Vem pro chute Vai pra fora Que jogada sensacional do Izinho O chute não foi tão bom Tinham melhores opções Sim Mas depois de um drible daquele Lá vem o time do Granada Que boa bola Defende o goleiro Realmente vem Bicão O Bicão acabou não dando certo E lá vem o time impedido Não tava Vem cruzamento Tira de la zaga Bora Já recebeu o Izinho Já recebeu o Izinho Já vem ali pro passe E pro par Não tem nem o gol Vai embora pro gol Vai embora pro gol Mandou no meio Chute Gol Do espanhol Não foi foguinho ali o coado No lançamento do Izinho Levou pra lateral Vem o cruzamento Veio o cruzamento Sozinho ali o Alian Pra marcar o seu gol O Campuzano 2 a 0 Espanhol Esse entra com um passo importante Olha o Izinho Olha o Izinho Já coloca na frente Já sai bem da marcação Olha o gol do Izinho Gol Gol É do espanhol Izão Lopes E sim O marco dele Na velocidade Na habilidade Tirou da marcação Deu um toquinho cavado Pra fazer o terceiro gol do espanhol O segundo gol do Izinho no jogo Espanhol 3 0 para o time do Granada Lá vem eles pro chute Pro gol Gol do Granada Eles diminuem ali o prejuízo Na jogadinha ensaiada Que é sempre essa bola enfiada Chute no cantinho ali 3 para o espanhol 1 para o Granada Dar passes aqui Dar passes Tira benzinho Vai dar rebote Se pegar a bola aqui É quase gol No contra-ataque Bola enfiada Recebeu um Pro chute e pro gol Essa zaga no espanhol É ridícula Tinham dois Marcando um Aí depois não tinha ninguém Marcando ele 3 a 2 Vamos lá Vamos lá Com o 7 Luis Suárez Ah meu Deus do céu Faltam dois Faltam dois Isso Vem Izinho recebeu Agora vai pra cima Agora pode ir pra cima Izinho Segura Marcação em cima Polição de impedimento Pensei que tava com Tava com vantagem Então achei que ia dar falta Mas não Tava com vantagem não Bom Vai terminando o jogo É só Cobrar ali o impedimento Que vai ter a vitória do espanhol Acabou Juiz Acabou Juiz Tá aí então Final Final de jogo 3 a 2 espanhol Finalzinho foi meio que no sufoco Dois gols Izinho Um passe importante Uma nota alta do Izinho Além dessa bola Trave lá no comecinho Nota de 9,5 Então foram dois passos importantes Dois gols Aqui para o Izão Lopes Precisa melhorar o tempo O tempo de divididas Nunca vou melhorar Porque eu sempre tento Dar um carrinho Pra pegar a bola Isso o jogo não entende Que às vezes dá certo Às vezes não Não tem problema Não é algo ruim isso Tá ligado É você tentar É se esforçar Bom Vamos lá pro próximo jogo Pro último jogo Aqui desse vídeo Bom Vamos lá então Velho Eu não entendo Mano Izinho é o jogador É o artilheiro Um dos artilheiros do campeonato Marcou não sei quantos gols Na última temporada Líder de assistências E não é convocado É convocado na verdade Mas não joga Estamos no time Nem na reserva Não estamos nem selecionados Para o jogo Espero que contra o Brasil A gente jogue pelo menos Beleza Vamos lá então Para o jogo Caraca Que sensacional Que seria hein Se no Brasil Tivesse algum dia Alguém feito esse mosaico Igual fizeram Do Ronaldinho Gaúcho Caraca Seria sensacional Olha que louco Muito da hora Muito da hora Olha que o pessoal Que está ali atrás Não vê nada E agora Um dos artilheiros do campeonato E agora Você vai ser o todo Amém. 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 Já, já. Toca diferente na bola, né? Recebeu o Izinho. Já vai passando ali o Messi. Recebe o Messi. Coloca na frente o Messi. Da Izinho. Recebeu. Vem pro chute. Gol. É da Argentina. E são Lopes Izinho na tabelinha com o Messi. Bateu na saída do Alisson Para abrir o placar aqui no Mineirão Vocês são Mineirão? O Brasil está atrás A Argentina está na frente 1 a 0 gol do Izinho É o segundo gol do Izinho Nas eliminatórias da Copa do Mundo A Argentina começa a pilhada no jogo O Brasil começa mais de boa, mais tranquilo Nossa nota, 7,8 Vai ser maior, hein, mano? Marcamos já um gol Boa, boa, vamos embora Abre o jogo, abre o jogo Isso, vão com tranquilidade também Não adianta acelerar, acelerar Depois no meio de campo só Agora, vamos embora Matou no peito, já recebeu o Izinho Vai tentar ir para cima o Izinho Tem Messi passando A posição é legal, recebeu o Messi De volta o Izinho, segura Tenta o passe, mas chega bem antes da marcação E lá vem o contra-ataque O time do Brasil, o Fabinho na frente Ali para Gabriel Jesus Segurou, mandou boa bola para Arthur Tem do outro lado, livre Não chega a bola, recupera a Argentina Vamos embora Tentando agora puxar o contra-ataque É laicar o jogo Por enquanto o jogão Recebeu o Izinho Espera alguém passar Ninguém passou, ele segura Agora sim, abre na lateral De cabeça, Messi Não era o Messi no caso E recebeu o Izinho Olha o lateral Olha o lateral Abriu, abriu bem Recebeu, vem para o chutezinho Bate na zaga De culpa Marcado o impedimento E lá vem o time do Brasil Rodrigo colocou na frente Ele fez segurar Vem o chute Vai para fora Inacreditável Gol que perde o Rodrigo Ele tirou tanto do goleiro Que acabou também tirando do gol Torcida do Brasil O Vaia não gostou As Vaias é pela Pela cena do nosso goleiro E vamos embora Recebeu o aquizinho Marcação em cima Lá vem o time do Brasil Rodrigo Colocou na frente Mas dá no meio O chute O rebote Defeito O goleiro Tira de la zaga Quase Quase o Brasil Empata de novo Ali com o Rodrigo Cuidado o Rodrigo Está aparecendo sempre ali Não tinha nada aí Não tinha nada aí Gabriel Jesus Segura Manda ali atrás Arthur Chega bem a marcação Lá vem de novo a Argentina Coisinho Vai tentar levar sozinho Agorazinho Vai tentar levar sozinho A prima lateral Tem de novo vizinho Vai segurando Vem um cruzamento Cabeceia para o gol Gol É da Argentina De bala Chegou igual a bala Lá vem por cima Para cabecear Para marcar o gol Em cima do Marquinhos Além Que não chegou na bola A Argentina Faz 2x0 No Brasil Aqui no Brasil Sexto gol Dele nas eliminatórias 2x0 Brasil A Argentina Contra o Brasil No caso A Argentina Vai se classificando Definitivamente Vai dar Copa do Mundo Talvez até Pegando o primeiro lugar Do Brasil Tem que confirmar isso No próximo vídeo Vira a classificação Já no próximo Vou ver nesse Faz mais sentido Esse meu mestrezinho Já deixou Para o vizinho Vai carregando Tem lateral Tem lateral Tem um cruzamento Sensacional Gol É da Argentina Gomes marca Estamos vendo a Argentina Massacrar o Brasil Aqui no Mineirão E olha Eu falei no Mineirão Quando saiu o primeiro gol Ou antes disso Já são 3x0 Para a Argentina A pequena torcida Da Argentina Faz festa Aqui no Mineirão A torcida do Brasil Já vai passando Aquele fantasma Na cabeça E está jogando Demais A Argentina Final Do primeiro tempo No 7x1 Acabou quanto Primeiro tempo Diga nos comentários Beleza Vamos lá Para o segundo tempo Está valendo A Argentina Por enquanto 3x0 No território brasileiro Recebeu o Izinho Segura Olha o passe Olha o passe Do Izinho Sensacional Vai para o gol Vai para o gol Vai para o gol 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 É da Argentina E da Argentina Gomes marca o quarto gol no jogo O Brasil começa o segundo tempo Como terminou o primeiro Totalmente desligado Mais um gol da Argentina 4 a 0, 2 do Gomes Só dá para ouvir uma cuica aqui no Mineirão, hein? Lá no fundinho, a cuiquinha Cuica aquele instrumento, né? Típico brasileiro E o Brasil meio está meio em choque, hein? Está em choque aqui o time do Brasil A Argentina tem chance de aplicar uma goleada histórica no Brasil Aqui no Mineirão Vizinho veio para recuperar Digam os comentários qual foi a maior goleada Nesse confronto Vizinho já recebe, dá um tapa ali Foi bem a marcação Olha lá, recuperou Vizinho, de novo, já coloca na frente Já vai vir para o chute Vem um cruzamento Tira de Lazaga Eu achei que seria bom o cruzamento Mas para o Messi ali, né? O Messi estava ali Alteração aí no Brasil Cadê o Tite? Ih, não é o Tite ali não, hein, mano? O Tite já caiu Acabou tendo que dar bicão para o lado mesmo Vizinho recebe Virou Vem um chute Defende ali a Alisson A Argentina vem para cima do Brasil Vizinho ficou um pouco Levanta bem Tirei do primeiro pau E deu rebote Vizinho Segura Que bom passe Vem para o chute Defende de novo a Alisson Só da Argentina Vai esmagando o Brasil A Argentina faz suas três alterações Então vamos ficar até o final Vem no levantamento Tira de Lazaga Deu rebote Quase que deu para pegar essa bola Vizinho Quatro a atraso Ele está no carrinho ainda Olha o Brasil Chega no provolto do Neymar Diminui o placar Não é hora de dançar, eu acho, né? Está 4 a 1 Jogadinha ali que deu certo, né? Cagou demais Sobrou para o Neymar O Neymar não perde Marca ali o seu Quarto gol nas eliminatórias Primeiro do Brasil Quatro Para a Argentina Um para o Brasil 89 minutos Já entramos nos acréscimos Vamos chegando ao final Por enquanto Baita vitória da Argentina Vai terminar o jogo Quatro a Argentina Um para o Brasil Aí Final de jogo Vitória sensacional da Argentina E território brasileiro Quatro a um para cima do Brasil Bom, isso então foram duas assistências Um gol Dois passos importantes Nota 10 Para o nosso vizinho Vamos dar uma olhada na classificação Antes de encerrar aqui o vídeo Bom, então a classificação aqui está a seguinte Brasil primeiro colocado com 42 Tem mais jogos? Eu acho que não, hein? Eu acho que foram todos os jogos Eu acho que foram todos os jogos É, porque são nove São dois jogos cada, né? 9 e 18 Então, termina as eliminatórias Com o Brasil em primeiro Com 42 pontos A Argentina em segundo com 40 Chile terceiro com 35 Colômbia é o quarto com 31 E Uruguai o quinto e último classificado Com 28 pontos Então, Paraguai, Venezuela, Peru, Equador E Bolívia de fora Da próxima Copa do Mundo Que já será Eu acho que já é, mano Deixa eu ver 2021 Daqui a pouco Muito do ano que vem aqui do jogo O que é daqui a pouco mesmo Já teremos ali A nossa Copa do Mundo Então, fiquem de olho no canal Quem não foi assistido Se inscrevam Ficando por aqui Dê like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar A divulgação no canal Se inscreva Caso não seja inscrito Vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri